E aí galera, beleza? Fê Batista aqui e bom galera, como vocês estão vendo? Estamos aqui jogando esse jogo muito doido Que é a minha vida em 30 segundos galera E beleza, o que consiste isso? A gente vai apertando botões no nosso teclado e a gente vai construindo a nossa vida Você viu que eu virei policial, agora eu sou detetive e eu tô tentando apertar isso daqui o mais rápido possível galera Pra ver se consigo passar de detetive Eu virei uma pessoa velha, uma pessoa muito velha, um corpo, um corpo mofado e eu morri Vamos ver minha vida, a gente era um estudante, virou alguém de teatro, virou detetive, ficou detetive, ficou detetive e virou um homem velho Morri com 84 anos, minha vida foi 73% feliz Ai que lindo galera E vamos mais uma, vamos mais uma, vamos agora ser desleixado Não vou apertar nada ó, minha mãe está aqui Eu sou um bunny, eu sou uma pessoa, um junkie, eu virei um corpo Minha vida foi 62% feliz e eu morri com 21 anos, caraca Vamos lá, vamos apertar o máximo agora aqui galera Eu sou uma criança, um nerd, um ator Vamos, 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 eu tô tentando apertar o máximo galera Tô até ficando meio, eu sou um ator Ah, eu não quero ser mais ator Pronto, pronto, pronto Eu sou um tradesman, não sei o que é isso Vamos lá, eu vou ver se consigo alguma coisa aqui galera Eu sou um executivo, sou uma pessoa velha Não, eu não quero ser mais uma pessoa velha Um corpo, um messias, um corpo Não, eu morri Vamos ver, vamos ver o que a gente virou agora Nossa, a gente foi um trabalhador, ó A gente teve 80% de felicidade e ficamos com 96 anos Caraca, vamos lá, vamos lá, vamos lá Um underkid, um gênio, prodígio, um menino gênio, um gênio O que? Um milionário, um bilionário, um trilionário, um colarinho, um blá 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 Eu virei o papa, eu virei o papa Como assim eu virei o papa? Pera, e se eu cair de papa? Eu virei um corpo, não Eu virei um zumbi, eu virei um zumbi Eu tô apertando isso aqui como um doido galera Eu tô apertando isso aqui loucamente Eu nem sei lá Olha, eu tô apertando loucamente Eu tô com medo de morrer Eu não quero morrer, eu quero ser um zumbi pra sempre Eu quero ser um zumbi pra sempre Adoro ser um zumbi Vamos, 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 vamos Caraca, galera, a gente vai ser um zumbi forever aqui, ó Será que ser um zumbi é legal? Nossa, eu tô apertando, galera Eu tô apertando como um doido Eu não consigo mais, eu não consigo mais, eu não consigo mais Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mudei, mudei, mudei Mudei os meus parâmetros de apertar aqui E se eu não fazer nada Tá, vamos ver com quantos anos eu fiquei Ó, papa Eu virei um papa que depois durou zumbi Ótimo E eu tive quantos anos? Nossa, olha o tanto tempo que eu fiquei zumbi Vamos ver com quantos anos eu fiquei Olha o tanto de zumbi que eu virei 63 anos Ah, porque eu acho que o zumbi não deve contar Nossa, eu tive 19% de felicidade Calma, não, não, não Agora vai, galera Agora aqui, ó Agora aqui, ó Wonder Kid É... Prodígio Menino gênio Um gênio Paciente mental Ué, milionário Ô, ô, ô Isso, 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 isso Executivo Prisioneiro de colarinho branco Priste, não, não, não Não quero ser papa Eu sou um corpo, não Não, mas eu não queria ser papa Eu não queria ser o papa, galera Vamos, vamos, vamos Agora assim, a gente vai deixar Meio assim, ó Sou uma criança, uma criança Vou apertar mais ou menos Um menino do altar Um missionário Isso Beleza Um trabalhador Um homem de negócios Milionário Bilionário Aqui, ó Vamos manter Vamos manter Bilionário Ô, ô, ô Um criminoso Beleza Calma, calma Old man Não, 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 não Messias Não Eu virei um criminoso Virei um milionário E essa minha vida foi doida, galera Vamo, 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 vamo Assim, ó, vai devagar, vai devagar Vai devagar, vai devagar Convicto, um criminoso Um veneror de drogas Vai, 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 vai Beleza, 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 ó Um rei das drogas, milionário, trilionário Tycoon Foi preso Não, 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 não 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 Caraca, a gente começou sendo bandido Viramos traficante A gente virou milionário, virou Missionário, caraca, a gente ficou com 96 anos Já sei, eu não vou fazer nada Só vou fazer um pouquinho no final, galera Vamo, assim, ó Aqui, ó, quero aqui, ó Não, eu não quero ser papa Eu não quero ser papa Você vira papa, você já não tem mais o que fazer Aí, ou você vira papa Ou você vive outra vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Nerd Level 20 Paladino Beleza, Oficial Drone Beleza, Executivo Fui preso Não, 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 convicto Criminoso, beleza Gênio do crime Bilionário, Trilionário Fui preso de novo Não, 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 não Que corpo o que? Que corpo o que? Não, eu não tenho mais vida Não, eu queria Eu queria ser alguma coisa Doida, eu queria ser uma atora Assim, já sei, ó, vai devagar Criança devagar Nerd Paladino no level 20 Artista Paciente mental, não, não, não Beleza, calma, Junk Virou um zumbi Vamos lá, vamos manter Vamos manter, eu sou um zumbi Eu vou matar todo mundo Cansei de zumbi Morri Eu queria virar um artista Eu consegui vir um artista Só que aí não deu certo Eu fui Eu fui hospitalizado Calma, vamos lá A gente vai fazer bastante coisa Na nossa infância A gente vira bastante coisa Na nossa infância E depois decai Gênio, paciente mental Não, ô, ô, volta Volta, volta, volta Eu sou um monge Um vigilante Caraca, eu sou o Batman Eu sou o Batman Eu vou ser o Batman Eu quero ser o Batman Eu sou o Batman Eu viro o Batman Vamos Na minha vida eu viro o Batman Eu tô mantendo Eu tô mantendo, galera Eu vou mantendo Não, uma pessoa velha Não Um corpo, um corpo, um corpo Messias, um corpo Não Não Eu queria continuar sendo o Batman, galera Olha, eu virei o Batman Quem vira o Batman hoje em dia Você não olha pra fora e vê o Batman Não Fiquei com 96 anos Eu acho que não tem como passar disso Vamos lá Wonder Kid Um gênio Prodígio Menino gênio Paladinho level 20 Beleza Trabalhador Beleza Business Milionário Officer Drone Monkey Eu acho que não tem E antes Fugitivo Fugitivo Sou fugitivo Beleza Não Ah, eu não queria virar papa Eu não quero ser papa, não Essa minha vida foi doida Eu virei o Batman Não Eu virei um homem de negócios Virei um monge Virei o Batman Virei um fugitivo E virei o papa No final Criança Bully Runaway Homeless person Criminoso Beleza Calma, calma, calma Decai Convicto Um disperso Um junk Corpse Ah, não tem como Oh, oh Ih, a gente virou zumbi Morreu Eu queria alguma coisa Doida Eu queria ser um artista Assim, algum negócio legal Bebê Tá Buddy Atleta Beleza Nossa, eu virei famoso Calma, calma, calma Não Eu era Vironário Fiquei pobre Não Beleza Criminoso Não Virei um zumbi Não Eu queria voltar A vida Calma, calma A gente consegue A gente consegue Eu vou conseguir Esse meu sonho Bebê Wonder Kid Child Genes Prodigio Menino Gênio Gênio Ivy League Doutor Cirurgião Cerebral Não Por que que eu virei Alcoólatra Executivo Preso Opa Calma, 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 calma Convicto Corpus Virou um zumbi Eu acho, galera Que a minha vida É ser um zumbi Eu acho que é uma coisa Que eu faço muito bem É ser um zumbi, galera Porque um zumbi Faz muitas coisas E eu sou E eu sou um zumbi Eu vou continuar Eu vou continuar sendo zumbi Até aparecer um zumbi master aqui Será que tem um zumbi master aqui? Alguma coisa assim? Olha, o jogo nem O jogo nem consegue pensar Em outra coisa A não ser um zumbi Ó Tô perdendo isso aqui, ó Galera Muito loucamente Morri Vamos ver com quantos anos Eu fiquei Eu acho que o zumbi Ele não considera como anos Nossa Eu fui um pouquinho de zumbi Assim, um pouquinho Olha isso Ah, eu não vi Quanto tempo eu fiquei Beleza Atleta Beleza Virei soldado Vamos ver o capitão Coronel General Ditador Eu virei um ditador, galera Eu vou apertar o blocamento Eu quero virar um ditador Eu quero ser um ditador Tá indo, galera Tá indo, tá indo, tá indo Uma pessoa velha Um corpo Messias Um corpo Quase, galera Eu fui um ditador Mas foi uma coisa legal Vamos ver com quantos anos Eu fiquei 96 Mas, galera Eu gostei do vídeo Por aqui Se você gostou do vídeo Deixa o seu like Seu favorito E até o próximo vídeo Fui! Tchau 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 Tchau